Galera, vamos experimentar hoje um restaurante diferente que a gente tem visto aqui bastante na Ásia que você come por tempo. É buffet ilimitado por esse preço, preço mínimo uma hora e meia, sai 200 baht. E o restaurante no estilo Shabu Shabu, que a gente já mostrou, é que a gente cozinha a própria comida. A gente geralmente gosta de comer devagar, mas aqui vamos correr pra dar tempo. Depois estoura o tempo, é 20 baht cada 10 minutos. Aqui tem um buffet pra pegar, e as carnes vai pedindo. Vou colocar uma cenoura, que faz tempo que a gente não come cenoura. Milho. Deita. Isso, pra temperar. Quis dar a primeira rodada dos nossos pedidos. Isso é Lula. Diz que é Lula. Beijo. Camarão é grande. Cabeçuta. Peguei uma planta verde e uma vermelha pra provar. Diz que é amor, ó. Diz que eu não sei. É de remédio, eu acho. Diz que eu não sei, é de remédio, eu acho. O olho. Nosso tempo tá acabando, fizemos o último pedido monstruoso, pá. Aí a tia demorou pra vir aqui, eu falei pra tina cortinha, né? Porque não dá pra esperar. Terminamos, falta cinco minutos pra comer o sorvete. Obrigio. É, galera, conseguimos comer tudo, justo no tempo, saímos lotados. Terminamos o sorvete no último minuto. Se der, a gente teria ficado um pouquinho mais, pelo menos pra descansar a barriga, mas... A gente saiu tão cansado que não conseguia nem falar. Agora voltamos pro hotel, queria dar uma descansada pra descansar a barriga, mas o calor tá insuportável lá dentro. Vamos esperar aqui fora, mesmo. E até a próxima. Falou.